A África é o lar de três felinos muito especiais. Predadores vorazes equipados com técnicas de caça diferentes, mas igualmente mortais. Cada um dotado de cautela, velocidade ou de força. Mas a vida no topo da cadeia alimentar não é tão fácil quanto parece. E cada um dos grandes felinos da África tem uma história diferente para contar. Ícones da vida selvagem Os grandes felinos da África O Parque Nacional Kruger, na África do Sul, é uma das maiores reservas do continente. Ele cobre quase 20 mil quilômetros quadrados de habitats diversos. E contém centenas de espécies de mamíferos. Pássaros e répteis. Esta abundância de animais significa uma grande quantidade de predadores. Incluindo os grandes felinos da África. O leão O leopardo E o guepardo Eles coexistem lado a lado Embora suas habilidades especializadas e habitats costumem mantê-los separados. Dentro do mundo selvagem do Parque Nacional Kruger Vivem três famílias de felinos especiais. Uma poderosa coalizão de irmãos guepardo Que em breve deverão tomar uma decisão difícil. Uma leoa lutando para criar seus filhotes sem sua alcateia. E um idoso e sábio leopardo Cuja jovem filha Agora enfrenta os desafios da vida por conta própria. Juntos, eles são um elenco de grandes felinos Em um drama da vida selvagem de proporções épicas. É o início da manhã ao sul do Parque Nacional Kruger. A grama está alta e seca E funciona perfeitamente como camuflagem Para um jovem caçador bem-sucedido. Nas últimas horas da noite Este jovem leão Capturou um búfalo filhote Uma façanha impressionante Para um leão de apenas Dois anos de idade E incomum também Os leões geralmente caçam em equipe Muito bem organizados Ele foi forçado a deixar o seu grupo E a buscar um território próprio Agora ele provou que tem o que é preciso Para sobreviver Mas seu sucesso não foi inteiramente Devido a sua habilidade A seca de inverno Deixou os búfalos mais fracos e suscetíveis Tornando os alvos mais fáceis Embora seu futuro esteja seguro por enquanto Não muito longe dali Sua mãe está enfrentando Uma luta mais complicada Ela está criando uma nova ninhada Com apenas seis semanas de idade Eles acabaram de deixar a segurança De sua cova E são totalmente dependentes De seu rico leite Amamentar quatro filhotes famintos Está acabando com suas reservas de energia Mas se ela quiser comer Ela terá que deixá-los Para caçar por conta própria Porque ao contrário da maioria das leoas Que podem contar com sua alcateia Para lhes trazer comida Enquanto amamentam Ela é uma mãe solteira E não tem ajuda de ninguém Seu grupo se separou recentemente Os jovens leões de seu antigo bando Foram forçados pelo pai A deixarem a família E encontrarem novos territórios Para si mesmos O macho mais velho Então partiu para rondar seu território Que é de aproximadamente Cem quilômetros quadrados Ele levará vários dias ou mais Para completar a viagem de ida e volta Sem ele por perto Sua filha tem se virado por conta própria Deixando a leoa Para se proteger sozinha E também seus filhotes vulneráveis Ela ainda está produzindo leite E mantém seus filhotes em segurança Escondidos em densos arbustos Mas ela terá que comer em breve E para fazer isso Ela terá que deixar seus bebês sozinhos Mas ao norte Uma família mais bem sucedida De grandes felinos Está em movimento Estes dois irmãos guepardo Formaram uma aliança poderosa Um deles está usando uma coleira Com transmissor de rádio Ela permite que cientistas Estudem seus movimentos Possibilitando que tenham um olhar íntimo Da vida secreta Esses animais esquivos Os irmãos cresceram da mesma ninhada E permaneceram juntos Depois que deixaram sua mãe Sua aliança lhes permite Controlar um território De cerca de 60 quilômetros quadrados Que inclui excelentes áreas de caça E uma fonte de água permanente O que é importante Porque embora os guepardos Possam passar até 4 dias sem água Quando está quente Eles precisam se hidratar Com mais frequência Trabalhando em equipe Eles têm a vantagem De poder derrubar presas maiores E defender com sucesso O seu território de machos solitários Tudo nos guepardos É desenhado pensando na velocidade Com seus membros longos Corpo esguio E a cabeça com formato aerodinâmico Eles podem alcançar Até 112 quilômetros por hora No ponto máximo da corrida Mas eles não conseguem Manter essa velocidade Por muito tempo Já que exige um grande esforço Pela velocidade Os guepardos sacrificaram sua força Sendo assim Este rinoceronte branco Fêmea E seu filhote Não tem nada com o que se preocupar O que não seria o caso Se uma alcateia de leões Estivesse por perto O território do guepardo Oferece a cobertura De árvores e arbustos Perfeito para perseguir presas E eles avistaram algo Um cobo de meia lua Mas eles devem estar A 50 metros da presa Antes de atacarem Este rinoceronte Um co Freddy Sim O que é a primeira Mas eles à consequently É uma coisa O que eles levam E eles foram Deo Ouская Abertura Juntos, os irmãos capturam o poderoso antílope. E um dá um abraço mortal ao redor da traqueia da vítima. Mas a luta não acabou. O cobo luta corajosamente e são necessários os esforços combinados de ambos os irmãos para mantê-lo preso. O cobo luta Pelo menos uma em cada das caças do guepardo é roubada por leões, leopardos e hienas. Pelo menos uma em cada das caças do guepardo é roubada por leões. O crêmio não é contestado. O crêmio não é contestado. Com apetites saciados, eles podem relaxar enquanto o sol se põe, seguros em sua parceria, pelo menos por enquanto. Enquanto dois grandes felinos se recolhem pela noite com as barrigas cheias, na manhã seguinte, outro acorda com fome. Aos 12 anos de idade, esta leopardo fêmea sabe como cuidar de si mesma. Ela viveu nas savanas e bosques do Kruger durante toda a sua vida. Solitária por natureza, ela compartilha seu território com sua jovem filha, que recentemente se tornou independente. Leopardos são normalmente ativos à noite, mas a fêmea mais velha não come há dias e está à procura de um café da manhã. Pesando apenas 60 quilos, ela é pequena. Mas incrivelmente poderosa. Embora não seja tão rápida quanto os guepardos, ela ainda pode alcançar impressionantes 60 quilômetros por hora em segundos. Ela é mestre em seguir rastros, e ser sorrateira é sua maior arma, movendo-se silenciosamente e invisível pela vegetação. O Impala mal a viu se aproximar. Usando sua grande força, ela o arrasta para fora de vista. O Impala é um dos mais numerosos antílopes na savana da África do Sul, e pode compor até 85% da dieta do leopardo e do guepardo. Esta jovem leoa também tem um impala em vista. Geralmente, leões caçam presas maiores, porque caçam juntos. Mas com seu pai patrulhando o território e sua mãe ocupada criando seus filhotes, ela é forçada a caçar sozinha. Ela tem apenas a metade da velocidade do guepardo, atingindo 60 quilômetros por hora a plena velocidade. E precisa estar a 30 metros da presa antes de atacar. Mas em sua pressa, ela é vista e a oportunidade é perdida. Ela ainda é jovem e carece de paciência. Mesmo leões experientes matam apenas uma vez a cada seis tentativas, quando caçam sozinhas. Sem a ajuda do seu grupo, ela terá que trabalhar duro para sobreviver. Trabalhar em conjunto permite que alguns dos grandes felinos melhorem suas chances de matar presas maiores. Estes dois irmãos fizeram exatamente isso. Eles capturaram outra cobo fêmea, que é três vezes o tamanho de um guepardo adulto. É um feito impressionante, tornado possível pelo trabalho em equipe. Os irmãos estão com sorte, com dois roubos capturados em apenas alguns dias. Mas eles devem ficar vigilantes, porque há sempre ameaça de predadores maiores roubarem sua caça. Se não forem perturbados, eles comerão mais de quatorze quilos cada um de uma vez. O suficiente para mantê-los por vários dias. Enquanto os guepardos podem relaxar depois do seu banquete, a leoa segue em movimento. Ela decidiu se realocar para evitar chamar atenção para os seus filhotes, por permanecer no mesmo lugar por muito tempo. Um pequeno buraco na lama, contém água o suficiente para uma breve hidratação. É um refresco bem-vindo para a mãe sedenta. Os filhotes se juntam a ela. Embora nesta idade, eles ainda obtenham a maior parte da água de que precisam direto do leite. Em poucos meses, ela irá desmamá-los. E por um ano e meio, eles terão que se virar por conta própria. Agora, nos estágios iniciais da vida, eles confiam na liderança da leoa, sabendo pouco dos desafios que ela enfrenta no momento. A mãe completou seus deveres maternos. E sua filha é agora independente. Então, o empala que ela matou mais cedo será todo dela. O único problema que ela enfrenta é o de potenciais ladrões. Mas ela sabe como evitá-los. Escondendo a carcaça do empala no alto de uma árvore, ela fica fora do alcance dos leões. E a fêmea pode relaxar e comer quando lhe der vontade. Ela também não precisa se preocupar com os guepardos, já que eles são escaladores ruins e ela bem mais forte do que eles. Os leopardos são, de longe, os escaladores mais habilidosos entre os grandes carnívoros africanos. E podem transportar caças de mais de 50 quilos para a copa das árvores. Seus dentes de trás, chamados de carniceiros, evoluíram para cortar em carne. Combinados com uma poderosa mandíbula inferior, eles ajudam a arrancar pedaços da presa, que ela engole inteiros. Impalas são só dieta básica. Mas como todos os leopardos, ela comerá quase qualquer fonte de proteína. Leopardos caçam mais de 90 espécies, incluindo insetos, répteis e até mesmo peixes. Sua capacidade de subsistir de uma dieta tão variada, bem como a sua adaptabilidade a diferentes habitats, fez do leopardo o mais difundido de todos os felinos selvagens do mundo. No entanto, a autossuficiência não é algo que os leopardos tenham de nascença. A filha do velho leopardo foi recentemente deixada para se defender por conta própria. Ela não está nem perto de ser tão boa caçadora quanto sua mãe, e precisa aprender rapidamente como matar. Ou então, ela poderá morrer. Há também outras ameaças ao redor. Leões reconhecem leopardos como concorrência, e eles atacarão e até mesmo os matarão se tiverem a chance. O jovem leopardo sabe disso e se move cautelosamente. As manchas do seu pelo reluzente são únicas. Cada leopardo tem um padrão que é só seu. E eles são particularmente eficazes em camuflá-las. A parte branca sob sua cauda um dia agirá como um sinalizador para facilitar que seus filhotes a sigam, garantindo que eles fiquem próximos mesmo enquanto se movem pela vegetação espessa. Mas antes que isso possa acontecer, ela terá que encontrar uma refeição, e também um território próprio, que são ambos difíceis de achar. No território dos leões, o pai dos filhotes retorna de sua jornada. E ele anuncia a sua presença com um rugido intenso, que pode ser ouvido em um raio de oito quilômetros. Seu retorno é bem recebido pela leoa e seus filhotes, que passaram por apertos sem o apoio de um líder forte. A leoa ouve o seu chamado à distância e se dirige até ele. Depois de um momento, os filhotes percebem que é melhor acompanharem. A mãe lidera o caminho, acompanhada por sua filha adulta, que também voltou para o reencontro. Para os filhotes, esta parece uma tarde como qualquer outra, para ser preenchida com brincadeiras e lutas de mentirinha. Mas seu pai ainda está a vários quilômetros de distância, e sua mãe mantém o ritmo constante. Eles ainda não sabem, mas este é um momento significativo em suas jovens vidas, já que nunca conheceram seu pai, que partiu quando eles eram recém-nascidos. Quando chegam, os filhotes esperam cautelosamente à distância. Para a mãe e filha, o momento é de muito afeto, em um aguardado reencontro do bando. Os filhotes estão intrigados com seu pai. Eles ainda não aprenderam como agir perto de um macho adulto, e sua censura é a mais gentil que ele consegue. E a mãe e filha, o momento é de muito afeto, Pela primeira vez desde que os filhotes nasceram, quase dois meses atrás, o grupo está junto novamente. As coisas estão melhorando para esta família dos mais poderosos predadores da África. É natural que os leões vivam em grupos por toda a sua vida. As colisões dos guepardos, no entanto, algumas vezes se rompem. Em uma tentativa de encontrar um território e uma companheira para si mesmo, um dos irmãos se foi, desfazendo sua aliança. Machos solitários podem percorrer mais de 200 quilômetros em busca de novos territórios. E este viajou uma boa distância para encontrar uma área promissora. Este será um bom lar, com abundância de presas e com espaços suficientes para caçá-las. Ele não perde tempo e começa a caçar. Ao contrário da maioria dos felinos, as garras do guepardo ficam permanentemente expostas. Muito útil para uma aderência extra, quando correm em altas velocidades. Mas ele precisa se aproximar mais antes que possa atacar. Ele foi muito apressado e perde o elemento surpresa. Depois do relativo sucesso que tinha com seu irmão, ele não está acostumado aos desafios de caçar sozinho. Cudos adultos são grandes e poderosos. Embora possa facilmente alcançá-los, cudos são grandes demais para que ele consiga capturá-los sozinho. Sem seu irmão, ele precisará aprender a pegar antílopes menores, porém mais rápidos. Para este guepardo, a dura realidade de sua nova vida está rapidamente se tornando mais clara. Não é fácil ter sucesso no topo da cadeia alimentar quando você está por conta própria. A menos que você seja tanto experiente quanto incrivelmente forte. O grande leão é as duas coisas. Aos nove anos de idade, e pesando cerca de 200 quilos, ele é um experiente caçador de búfalos com força suficiente para derrubar um touro, pesando quatro vezes o seu próprio peso. É incomum, mas não inédito, que um leão casse sozinho. Nenhum outro predador da África pode derrubar sozinho um adversário tão grande e formidável. Depois de se empanturrar, ele se retira para a sombra para descansar. Ele não tem motivos para temer quaisquer outros predadores, roubando sua refeição. Ele é simplesmente forte demais para ser desafiado. O chacal terá que esperar um pouco antes que possa se aproveitar dos restos. O que sobrou da caça está reservado para a família do leão, que está por perto. O rugido do grande macho alcança a leoa como um convite para jantar. Conforme o frio da noite se assenta, ela parte para se juntar a ele. Os filhotes ainda são muito jovens para comer carne. E ela não tem escolha se não deixá-los sozinhos enquanto se alimenta. Eles sabem instintivamente que devem ficar escondidos e esperar que sua mãe retorne. No caminho, ela encontra a sua filha adulta, que também ouviu os rugidos do leão. O velho rei come sua porção antes de sua família chegar. O velho rei come sua porção antes de sua filha. Depois de cumprimentá-las, ele sai de cena para deixá-la se alimentar em paz. O velho rei come sua porção antes de sua filha. Os filhotes estão com fome e comerão até 20 quilos de carne de uma só vez. Uma refeição como esta os manterá ocupados durante toda a noite. Irá repor as reservas da mãe para que ela possa produzir leite para seus filhotes em crescimento. Depois de uma grande refeição na noite anterior, os leões estão relaxados e de volta à força total. Com o leão de volta e fornecendo abundância de alimentos, a leoa pode comer à vontade para produzir leite suficiente para satisfazer os apetites insaciáveis de seus filhotes em crescimento. Sob os olhos atentos do seu poderoso pai e mãe resiliente, os filhotes têm as melhores chances possíveis de sobrevivência para a idade adulta. Com a segurança vinda do trabalho em conjunto, esse pequeno bando é um excelente exemplo de como os leões se beneficiam da vida em grupo. A velha e sábia fêmea de leopardo não precisa de ajuda para sobreviver. Ser uma caçadora habilidosa permitiu que ela criasse seu filhote até a idade adulta e propagasse seus genes, a medida final de sucesso para qualquer animal. Ela não depende de nada além da sua própria inteligência e força. E vivendo em total solidão, ela é exemplo do mais adaptável e mais disseminado dos grandes felinos. Depois de um começo um pouco confuso, sua filha agora está se acertando. Na última noite, ela matou seu primeiro empala, provando que ela herdou a habilidade de caça de sua mãe e dando um passo importante para sua independência. Os irmãos guepardo foram agora por caminhos separados, e cada um terá um destino diferente. Um está se movendo sem descanso pelo parque, em busca de território, mas ainda inseguro fora da segurança da coalizão. O outro se provou mais capaz de viver uma vida por conta própria. Ele encontrou e estabeleceu um novo território, que ele defenderá a partir de agora. Aqui, ele certamente se tornará um caçador proficiente, já mostrando potencial, tendo capturado uma fêmea acudo sozinho. Os grandes felinos africanos são alguns dos carnívoros mais conhecidos do mundo. Famosos por sua beleza e temidos pela natureza mortífera do seu ataque. Seja sozinho ou em estruturas sociais complexas, eles devem trabalhar arduamente para sobreviver em um habitat repleto de desafios. Ao usar o trabalho em equipe, velocidade surpreendente e força aterrorizante, eles estão equipados para explorar seu ambiente. Cada um dos três felinos é diferente na maneira que vive e caça. Mas todos compartilham o título de predador extremo em uma cadeia alimentar infinitamente ativa, comparável a poucas outras na Terra. Leão, leão, leopardo e guepardo são de fato os mais selvagens e maravilhosos felinos da África. Leão, 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 leão. Apoio e guepardo são de fato os mais selvagens e maravilhosos felinos. Legenda Adriana Zanotto